tudo bem gente estamos aqui hoje com dois resultados de creatina que eu vou passar para vocês como vocês são espertinhos e gostam só de vídeos curtos né então vou tentar fazer o vídeo mais curto possível para que vocês possam divulgar esses resultados deixar o seu like e curtir o nosso canal gente não é segredo a growth entrou para a certificação da cupenutri para certificar a qualidade de seus produtos e o primeiro lado que eu vou falar é justamente dela da growth a da creatina monohidratada da growth vamos direto aos laudos o produto informa que tem 3.000 miligramas na dose de 3 gramas ou seja o resultado laboratorial indicou 2.990 miligramas ou seja apresentou uma variação de apenas minimamente 33 por cento um resultado excelente para a growth parabéns para os suplementos parabéns aí para os proprietários da growth que são conhecidos hoje a nível Brasil e por um único motivo simplesmente cumprem com aquilo que demonstram no rótulo aqui o resultado feito no laboratório certo a creatina da growth a creatina monohidratada da growth apresentou apenas 33 por por cento de variação ou seja deu 99.67 99 vamos arredondar 99.7 tá de pureza vai receber o selo da cupenutri de certificação de um produto de qualidade vai continuar sendo analisada no decorrer do ano vão ser feitas mais três análises nesses produtos assim como são feitos em todas as empresas certificadas pela cupenutri que é para ver se eles continuam recebendo o selo de qualidade e se eles cumprem com aquilo que informam ao rótulo para vocês a outra marca que foi analisada além da growth foi a da zappler a creatina da zappler também entrou para a a certificação da cupenutri e o resultado da zappler nós vamos falar que agora o produto informa que tem três gramas de creatina na dose de três ou seja três mil miligramas e o resultado da zappler foi que o produto bateu 2 984 olha isso que deu praticamente 99.9 por cento de pureza parabéns para zappler marca que cumpre com o que informa a creatina deles está certificada pela cupenutri lembrando que nós adotamos os mesmos critérios os mesmos protocolos que são adotados na abnutri na questão de prova contra prova laudos metodologia nós também adotamos aqui até porque aqui eu atuo como consultor da cupenutri e na abnutri eu atuo como coordenador parabéns aí para zappler um ótimo resultado e semana que vem semana que vem não talvez ainda essa semana a gente volte com mais resultados para vocês beleza um abraço por favor divulguem compartilhem e deixe seu like